Vou te atrasar pra reunião Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair não Nem vem, Gripe Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha Os 39 graus de febre, eu acho Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a vó fanha Deixa a Gripe irritante longe de você Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe E possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta A Gripe surgiu? Gripe New, se persistirem os sintomas do método gráfico total O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos Baixe o app e cadastre-se Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento Nossas lojas estão preparadas para receber você Seja um cliente Fidelidade Tonin Ai, que adia! Gastrogel Hum, azia, má digestão e gases Hum, tá quase é gastrogel 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 cria uma camada protetora no estômago E sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e curadouro da azia, má digestão e gases Queimou, estufou, gastrogel alívio Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado Olá, meus amigos, grande abraço pra vocês aí Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite Tá no ar a edição do programa W Sports News A produção é de João Vitor Menezes Na bancada comigo hoje Luiz César Morales Nós temos dois comentaristas todos os dias Por conta do protocolo de segurança Da pandemia Nós temos, estamos revezando um Revezando o outro Mas, mas, eu acho que a partir de amanhã Nós teremos um no estúdio e o outro na sua casa A estreia será do Morales na sua casa e tal Então amanhã a gente aí já começa a ter os dois comentaristas direitinho Um em casa e o outro aqui no estúdio Bom, olha, um grande abraço pra você Uma reviravolta pode acontecer no caso do Regis Você vai saber daqui a pouquinho O Botafogo Atenção Está querendo disputar dois campeonatos Notícia exclusiva de primeira mão Nós vamos contar pra você quais são os dois campeonatos que o Botafogo quer disputar E qual deles você acha que o Botafogo deve disputar Daqui a pouquinho, hein Daqui a pouquinho O Botafogo quer disputar dois campeonatos no segundo semestre Se eles existirem e vão existir Vão existir, são campeonatos menores, tal, dá pra disputar Nós queremos saber a sua opinião qual campeonato o Botafogo deve disputar E reviravolta no caso do Regis Pode acontecer novidade, não agora, mas daqui um mês, dois meses Nós vamos falar também que a CBF determinou o número de pessoas para poder ficarem no campo na volta do futebol O Corinthians que já começou a demitir, mas também só demitiu o funcionário, né Não demitiu jogador nenhum ainda, tal, etc Luiz César Morales, grande abraço pra você Grande Luiz César, grande comentarista E o seu destaque, Luiz César Tudo bem, Rocha, um forte abraço a você, a nossos amigos das redes sociais, né Telespectadores, Canal 9, RP, tamo junto O meu destaque seria essa Pegou, né Dessa demissão de funcionários Não só de grandes, né Mas também do Botafogo O Regis, depois o Chechel, depois o Robinho O próprio Adalberto avisou Eu fiz essa pergunta pra ele e ele avisou a gente aqui, né Rocha Que poderia ter sim demissões Lógico que a gente, ontem o próprio governador já deu mais ou menos Quando volta tal comércio, tal shopping, enfim Então a previsão é mesmo julho, agosto, a volta dos campeonatos Agora, não sabemos se vai dar tempo do Governo Paulista Até lá, até lá, os presidentes têm que realmente encurtar os seus gastos E aí o Adalberto, né Junto com a comissão No conselho Chegou um denomador comum Que teria que realmente dispensar o Regis O Chechel E o Robinho Porque você, analisa comigo Eu estive conversando com o Renatinho Renato, que hoje é dirente de futebol do Santos O Santos também está economizando Está tentando economizar Só que ele está mantendo ainda a base E é um valor altíssimo por mês Sem ter campeonato nenhum Sem ter visibilidade nenhuma E já foi avisado que não terá mais sub-11, 13, 15 e 17 esse ano Campeonato Paulista Só terá o 20 e talvez o 20 nacional Então E o Chechel, o Robinho É da área de base do Botafogo Entãozinho Como vou dizer para vocês Ouvintes, né E torcedores aqui Comercialistas e Botafoguenses Acorda também Está esticando para o lado do Botafogo Do comercial E aí o Adalberto chegou Peraí Não está tendo competição Não está tendo visibilidade Está parado o futebol Principalmente a base É a hora de chegar Alguém Que estava na base Alguém que realmente Que está ali Que pode ser Dispensado Nada impede Nada impede Dos dois voltarem Daqui dois, três meses novamente Ou ano que vem Não sei Nada impede agora Lógico O sol nasceu para todos O Chechel Fazendo o bom trabalho Que fez no Botafogo Ele pode ser contatado Para outro time O Robinho Mesma coisa Enfim, Rocha Então seria esse destaque aí Porque Se está pegando O bicho está pegando Para o time grande Da capital Ou relacionado Ao Brasil todo Imagine para o Botafogo Imagine para o comercial Futebol Tanto o básico Como o lado profissional Você pode falar Mais um pouquinho Que eu estou Estou falando Com um possível Entrevistado Bomba aqui Você pode Vamos para as notícias Do dia Vamos lá Vamos comentar Vamos lá Para as notícias do dia Está aí na tela Olha Atenção Pode ter reviravolta No caso do Regis Angeles Atenção O Regis Pode voltar Para o Botafogo Como treinador O Regis Angeles Pode voltar Para o Botafogo Como treinador O Botafogo Está querendo disputar Mais um campeonato Agora No segundo semestre Nós vamos falar Para você Qual é E você vai opinar Olha Eu acho que deve Disputar esse Eu acho que deve Disputar esse Eu acho que deve Focar no campeonato Brasileiro Você vai fazer Esse programa Vamos lá Para as notícias Do dia Está na tela Para você As principais Manchetes Dos principais Sites Do Brasil Lesões Na Alemanha São colocadas Em pauta Em revisão Do protocolo De segurança Da Federação Paulista De futebol Oito jogadores Lesionados Em duas rodadas Luiz César É aquilo que nós Dissemos aqui Estávamos dizendo Se você O campeonato Volta dia 30 Aí os caras Voltam a treinar Dia 20 Não Não é assim não Tem que escutar A opinião Do treinador Dos preparadores físicos Dos caras Que fazem o scouting De cada time Fisiologista Ouvir todo mundo E ver quantos dias Tem que voltar antes Se é 20 dias Se é 30 dias Você está de brincadeira Voltar numa semana E jogar na outra É crime isso Não dá Pois é Então aí o problema Vamos lá Esse é o esporte interativo Vamos lá para mais um Federação Paulista De futebol Novo plano do governo De São Paulo Indica a volta Do futebol No final de julho Aí acabou Com o piqui de Goiás Porque aí vai estourar A data Vai para 2021 Fácil Fácil E se publicar Não volta o paulistão Os estaduais Não vai poder Vai ser 30 30 pessoas De cada time Contando com Treinador Roupeiro Massagista Diretor Presidente Que vai ter que Realmente ir no vestiário Rocha Então é 30 de cada time Não terá torcida Por enquanto Máscara Para quem ficar No banco de reserva Parecidíssimo Da Alemanha Se tiver campo Que o cara Fica lá atrás É que bancada Vai ficar Sem ficar Ali nos bancos De reserva Porque tem que ficar 3 metros De um Para o outro Comemoração Não vai poder Abraçar Vai tentar Ser desse jeito Enfim Além dos testes De covid De uma semana Para outra Porque Eu já tive casos Amigos meus Que pegou covid Não sabia Igual o Alberto Batista Falou aqui com a gente Ele não sabia Ele fez o exame E deu covid Outros Que achou que estava Foi fazer o exame E não Não estava Olha como é a complicação De ser vírus O cara achou Que estava com covid Ele fez o exame Não deu nada Aí dali 5 dias Ele fez o exame E estava com covid Então assim Os exames Serão semanalmente Semanalmente Acabou o jogo Vai ter que fazer um exame Dali 3 dias 5 dias Outro exame de novo Vai gastar uma nota O time de futebol Vai gastar uma nota Tem que fazer isso Legal Olha vamos A equipe WSports Transmite O sábado Uma meia da tarde Está na tela Para você Uma e meia da tarde Tem Bayern de Munique E Fortuna do Seudorf Uma e meia da tarde Para você Vai acontecer esse jogo Olha ali O que nós vamos sortear Nesse jogo A gente sorteou No Bayern de Munique Borussia Uma picanha Uma caixa de cerveja Império Nós vamos sortear No sábado Um joelho de porco Comida tradicionalíssima Já pronto Assado Um joelho de porco Que é uma comida Tradicionalíssima No futebol da Alemanha Na Alemanha E mais uma caixa De cerveja Para você Está aí na tela Você vai ouvir esse jogo Pela Rádio Pela Rádio WSports Pelo rádio Pelo rádio WSports.com.br Pelo Rádios Net Também Para quem tem Rádios Net Pelo Facebook Aliás Esse programa De televisão Todos os dias Já está na rádio Para você Então você pode ouvir Esse programa Todo dia Pelo Rádios Net Também Pelo rádio WSports.com.br E pelo Facebook Rocha Não consigo ver Porque cara Eu estou na rua Eu sou vendedor Sou representante Não dá para eu pegar Ver o Facebook Não tem problema Agora você Ouve O programa da TV Na sua rádio Na internet Coloca no bluetooth Do carro aí Ou simplesmente No som do celular E vai ouvindo a gente Então Sábado Uma e meia da tarde Tem Bayer de Munique E Borussia Dortmund Se o Bayer vencer E o Borussia Perdão O jogo de transmissão É Bayer e Fortuna Do Seu Dorf Se o Bayer vencer E o Borussia perder Praticamente O Bayer é campeão Porque aí ele abre Uma diferença Grande de pontos Para cinco rodadas Então Aí não vai ter jeito Não de segurar O Bayer de Munique Valendo Atenção Um joelho de porco Grande hein Bonito Assado E uma caixa de cerveja Em lata da Império Para você Tá bom jogo Pela Rádio W Sports E pelo Facebook também E acho Já acho Que pelo Youtube E já acho Que pelo Instagram também Vamos lá manter as notícias Joãozinho Vamos lá então Para as notícias do dia Já já Regis Angeles Pode voltar ao Botafogo E o Tricolor Está estudando Disputar Um campeonato A mais No segundo semestre E eu vou falar Para você Quais são Esses dois campeonatos Que o Botafogo Está querendo disputar Vamos para a próxima manchete CBF Quer limite De 40 pessoas Por delegação Em estádio E prevê VAR Em protocolo Dos jogos Conta aí Luiz César Morales Eu estava falando aqui Eu falei 30 Mas era 40 pessoas Por delegação Juntando com todos Com delegação Diretor Presidente Massagista Roupeiro Incluso todos Jogadores que foram Cortados no hotel Então está aí E o processo De retomada De partida Se inspira Na Alemanha Vai diminuir Para um jogador Por time A cada Controle de doping Time deve usar Máscaras Ficar até 40 minutos No vestiário Enfim Vamos ter que Acostumar com isso É difícil Depois eu quero fazer Eu quero fazer Eu sei que eu vou ser Acostumar com isso Eu sei que eu vou ser criticado E não tem problema Tá É só uma questão De opinião Cada dia eu tenho Acompanhado Claro E nem poderia ser diferente A pandemia no Brasil A pandemia no mundo Né Eu vou falar um negócio Eu sei que talvez Seja criticado Mas eu vou tentar ser O mais racional Possível Começo a achar Começo a achar Que há um exagero Com relação ao futebol Começo a achar Mas assim Eu tenho visto Muitos colegas de imprensa Ah o futebol Não pode voltar Ah o futebol Mas os caras Que estão falando isso São os caras Que ganham 60 pau Por mês Nas televisões Na Fox No Sport TV Na ESPN Os caras ganham 80 pau 150 pau Por mês 80 pau Por mês Então pra esses caras Que trabalham E ganham Um baita De um salário Desse É muito fácil Ficar falando Que o campeonato Não precisa voltar Não precisa voltar agora Né Meu Quem ganha 80 pau O cara tá ganhando 80 Sem pau Aí há 2, 3 anos Já deve ter aí Juntado uns 2 milhões de reais Tiver a cabecinha boa Não gastar tudo Alguns mais Talvez 3 milhões Em caixa Um bom dinheiro Mas tá na hora De pensar Na imprensa Do interior De São Paulo Que tem só Um campeonatozinho Pra ganhar dinheiro No locutor esportivo Lá da rádio De Capivari No repórter Da cidade De Porto Feliz Na imprensa De Mirassol De Ribeirão Preto Que assim Por que que eu acho Que tá havendo exagero Nisso Primeiro Os números De isolamento social Não consegue chegar Aonde todo mundo quer Que é 70% É 37% É 40% É 48% Assim Quando chega a 51% Tem uma comemoração Espetacular Eu não acho Que a volta do futebol Vai agravar a pandemia Primeiro Os jogadores Serão devidamente testados Está muito claro Né Limite de 40 pessoas Por delegação Todos eles testados Todos eles testados Então Não vai ter torcida Aglomeração Na porta do estádio Meu A polícia tá ali pra isso A polícia não tá tirando As pessoas das praias A polícia não tá tirando As pessoas das praças Não é? Meu É simples Polícia militar Passa aquele cordão Lá no Botafogo Lá em cima Na Costabile Romano Passa ali atrás Da rua Do estádio Santa Cruz Tá cercado Né? Na boa Eu não vou fazer o jogo No estádio Por quê? Porque eu não preciso ir Eu vou fazer pela televisão O João Vitor O João vai estar lá no estádio Ele é repórter Vai fazer ao vivo Vai ficar distante De todo mundo Porque sim, meu Vai voltar shopping O comércio vai voltar a ser aberto Em Ribeirão Preto As óticas estão abertas Os açougues estão abertos Os supermercados estão abertos Gente, na boa 40 pessoas por delegação Duas delegações 80 Trio de arbitragem Tá Vamos falar em 100 pessoas Vamos falar em 110 pessoas No estádio de futebol Com sinceridade 110 pessoas Tem em qualquer mercadinho de bairro Às 5 horas da tarde Eu Pô Às vezes eu preciso ir No mercadinho Para que os meus filhos não vão Para que a minha mulher não vá Por qualquer mercadinho de bairro Tem 100 pessoas andando Meu irmão Vai num supermercado de sábado e domingo Tem fila para entrar Vou dar um exemplo Savenhago tem fila para entrar de final de semana De 100 pessoas A Havan Estava com fila de 200 pessoas para entrar Então assim Sei que talvez eu possa ser criticado Não tem problema Eu acho que A gente vive uma democracia Não é Agora Eu estou começando a achar que tem exagero Nisso Bastante exagero Então porque Pô Eu estou vendo tudo voltar Vai voltar shopping As óticas estão abertas Os supermercados estão abertos As farmácias estão abertas Ô gente Eu fui numa farmácia Agora Recentemente Na Vila Tibério Tem 60 pessoas na fila Agora Não pode voltar ao futebol Com 100 pessoas Com jogador testado Vou fazer mais uma pergunta Quem é que tem mais estrutura Para atender Um contaminado Pela Covid-19 É um time de futebol Ou o seu José Que mora no Quintino Fás Dona Maria Que mora no Simeone O seu Carlos Que mora aqui no Irajá Para não ficar falando De zona leste Zona oeste O seu Ronaldo Do Ipiranga Quem é que tem mais condição De ser tratado Pela Covid Todo dia aparece gente infectada Em Ribeirão Preto Está crescendo O número de infectados Então eu não vou no estádio Eu vou pedir para o Morales Não ir para o estádio Vai um repórter E acho que as emissoras E também vou contar um negócio Que essa baita Dessa frescura Que a gente está tendo aí Não pode entrevistar jogador antes Não pode entrevistar no meio do jogo Não sei Nem sei se de repente Vai estar no estádio Né Então eu estou começando a achar Que o futebol Está recebendo Uma carga de exagero Muito A NBA vai voltar O campeonato português Volta 4 de julho Então assim Eu acho que Ah porque o futebol Eu acho que está havendo um exagero Ou estou enganado Luiz César Vai voltar shopping Vai voltar shopping Os supermercados estão lotados É certinho Porque assim Você Nós temos que pensar no pequeno também Né Porra Na nós aqui do interior No jornalista O Ituano Exatamente Campinas É muito fácil O cara que ganha muito bem Nessas emissoras E tem uma forma Que é também formador de opiniões Né Que formaliza a opinião Que aí muitas pessoas acreditam Né Que está num órgão aí de imprensa Que é mais visível O cara tem que pensar em nós também Ele tem que ser Ele tem que pensar no contexto geral Claro Então você falou É só o repórter que vai Da W Sports Né Não sei se os outros vão fazer assim ou não Só sei de uma coisa Todo mundo está imbuído De se Como vou dizer assim Usando máscara Lavando as mãos Né Se fazer engenharia em pessoal Legal Estamos se protegendo Agora nós precisamos trabalhar Né Com todos os meninos Nós estamos Igual eu falei aqui Nós vamos ter que acostumar com isso Poucas pessoas no estádio Sem torcedores Infelizmente por enquanto E nós temos que divulgar para vocês Está certinho Rocha Você foi muito feliz Eu já tinha pensado nisso Né É muito fácil o cara que ganha bem Falar assim Não Volta em outubro Não Vamos acabar com o futebol esse ano Não tem cabimento Não tem cabimento Já escutei isso já Já escutei gente de São Paulo Não tem como voltar ao futebol É Falou isso aí Então tá bom Caramba Se tem uma coisa que é bem organizada É o tal do futebol Eu falo isso sempre A FIFA É mais poderosa do que a ONU A FIFA Primeiro Que a FIFA tem mais afiliados que a ONU Você tem uma ideia E a FIFA é mais poderosa que a ONU A ONU fala assim Para tal guerra Para tal revolução Os caras continuam matando A FIFA fala assim Não, Cruzeiro Lá de Zurique a FIFA falou assim Cruzeiro perdeu seis pontos Não vai nem recorrer Que a FIFA É a entidade mais poderosa do mundo Mais do que a ONU Mais do que a OTAN Mais do que a OEA Mais do que qualquer coisa Então Pô Os times tem Departamento Serão testados Né Serão testados toda semana Etc Ah Mais um jogador pegou Dois jogadores pegaram E aí Ué Corremos risco de pegar Como é que você faz Você fica louco Você pega um pacote de farinha Do supermercado Leva pra dentro da sua casa Porque a fruta Você lava a fruta Lava a banana Como é que você vai lavar um pacote de farinha Conta pra mim Como é que você vai lavar um O pacote de maisena Peraí Então Se você for pensar nisso Você vai ficar louco Que a gente tem que ir no mercado todo dia Você não pega lá no saquinho do pão O que a moça da padaria faz Coloca lá dez filãozinhos Bota em cima do balcão Seu saco Aí você pega o balcão Pega do balcão Do balcão Que um monte de gente botou a mão ali Pega aquele saco de pão Leva E bota No caixa Todo mundo botou a mão naquele caixa Botou dinheiro no caixa Botou Aí você Já passou O pacote de pão Já encostou No balcão Do pão Aí você vem E coloca o seu pão No balcão do caixa E aí E aí você pega O saco de pão Leva pra casa E aí seu filho vai pegar o saco de pão Pra ele pegar o pão Você tá Cara Você fica maluco Você não sai de casa Então Assim Eu começo a achar Que há realmente Um exagero Com relação A essa história Porque Porra Não é possível Vai liberar shopping Shopping Vai liberar Que tem que liberar mesmo Vai liberar comércio Eu tô até com o Ivan Torraca aqui Aí ele disse assim Olha Aqui em Cravinhos Os mercados Viraram point de vida De tanta gente que vai Tanta gente que vai A praça da bicicleta Tá direto lotada Pois é Entendeu Vou ler aqui as mensagens A praça da bicicleta Pra quem não sabe Fica lá na Zona Sul É Fica na Zona Sul Bom dia Rocha Morales Viu você Rocha Na foto 2001 Te mandei Vi sim Obrigado pela foto Os caras tão tirando sarro de mim Eu era bem estragado Naquela época Hoje eu sou Mas sou menos Carlos Cocão Obrigado velho Adoro você Um grande cara Milton de Paula Bom dia Saudações Alvinegras Valeu Miltinho Zé Balheiro Bom dia galera Grande abraço pra vocês Tem amigos que deveriam ver esse vídeo O Ivan Rocha Bom dia Denilson Faria Tá assistindo O Miguel Argento Grande Miguelúcio Beijo em toda a família Ivan Rocha Eles só pensam neles Eles acabariam com os regionais Só eles esquecem Que só existe time grande Por causa dos pequenos É verdade O João Tonelho em Zona Sul Tá lotada Aqui em Cravinhos Os mercados geraram Point de vida De tanta gente Ivan Rocha O Ângelo Pazotti O Leandrini Costa Tá com a gente Claudião Fulco Rafael Damasceno Então Tá feito aqui o desabafo Com todo o cuidado A gente É preservar a vida Claro Pelo amor de Deus Né O número De vítimas No Brasil Ontem De novo Foi alto Mas aí Cara Deixa eu falar um negócio Pra você As pessoas não estão Se isolando O governador Bota feriado Pra diminuir Pra aumentar O percentual De isolamento social Fica abaixo De cinquenta De cinquenta por cento Então Meu irmão Eu tô preocupado Com a minha vida Com a vida Da minha família O Luiz César Tá preocupado Com a vida Da família dele O João Nosso produtor Com a dele Mas tem gente Que não tá nem aí Véio Pra eles A pandemia Não vai pegar neles Agora Vai fazer o que? Agora O futebol Eu acho que já pode voltar Com todos os cuidados Possíveis Sem torcida Sem aglomeração Na porta Se não quiser Imprensa lá Imprensa faz tubo Não tem problema nenhum Mas pô Liberar o comércio Liberar não sei o que Liberar não sei o que Liberar não sei o que E ficar com esse exagero Com o futebol Aí não dá Né? Bom Vamos falar Tem mais notícia do dia Aí né João Vou dar uma Uma passada rápida Porque eu quero falar Que o Botafogo Tá querendo disputar Mais um campeonato Agora Você vai Você vai opinar Qual deles deve disputar E o Regis Angeles Notícia nova Pode voltar ao Botafogo Como treinador O Regis Pode voltar ao Botafogo Como treinador A gente vai continuar Nas notícias do dia ali FIFA fará estudo E regra com cinco Substituição Pode se tornar permanente É um sucesso Nós estamos transmitindo O campeonato alemão Você pode substituir Cinco jogadores Em três vezes Não são cinco paradas São cinco substituições Em três vezes Morales bem legal Isso é metade de um time Morales E outra né Aquele cansaço Que tinha no primeiro tempo Ou no começo do segundo tempo Você vai manter A pegada até o final do jogo Agora tem que ter elenco Para isso Rocha Tem uns Cabeça de barro Que entrou também lá no jogo Lá não virou nada E você cai do alemão Imagina aqui no Brasil Então Se o banco de reserva Não for a altura Dos titulares Não vai adiantar nada Vamos lá para mais uma Então Mais uma notícia Acho ótima a ideia De tornar permanente Clubes do campeonato inglês Concordam em retomar Treinamentos de contato Está aí Futebol inglês Está a matéria do UOL Não é? Vamos lá para mais uma Vou dar uma corrida A Federação Paulista Traça modelo Para a volta do futebol Protocolo será enviado Ao governador De São Paulo Então vamos lá Não é? Matéria do W Sports Essa inclusive Está lá no portal W Sports Muito bom Joãozinho Deixa eu falar de gripe new Está com gripe Que sete Hoje Lá na minha casa Eu moro um pouquinho Afastado de Ribeirão Cinco graus Aí eu postei Quando estava Sete Cinco graus E aí a gripe Vem para arrebentar Dá só uma olhada No gripe new Resolve a gripe De verdade Ao persistirem Os sintomas O médico Deverá ser consultado Vou te atrasar Bom Vamos lá Para essa reviravolta O Regis Angels Que falou aqui ontem Uma entrevista Muito boa Muito sincera O Regis Pode voltar Para o Botafogo E pode voltar Como treinador No lugar do Claudinei Não No lugar do Claudinei Não Ele vai voltar Para ser treinador O Botafogo Deve disputar Mais um campeonato Agora no segundo semestre O Botafogo Está discutindo Se disputa A Copa Paulista Ou Campeonato Brasileiro Sub-23 Sub-23 É um campeonato Menor Não são muitos Clubes O que que o Botafogo Está analisando Copa Paulista Leva o Botafogo Para uma Copa do Brasil Que hoje Dá muito dinheiro Um jogo Da Copa do Brasil Te dá 600 mil Se você jogar em casa Você tem mais A renda Do jogo Segundo jogo Da Copa do Brasil 1 milhão e 100 Terceiro jogo 1 e 600 Botafogo Está vendo Na Copa do Brasil Mais uma grande possibilidade De aumentar O seu faturamento Até por conta Do prejuízo Que vai ter Em 2000 E 2020 Só que está sendo Estudado também A possibilidade Do Botafogo Disputar O Campeonato Brasileiro Sub-23 Cujo objetivo É Cujo objetivo É Mostrar os seus jogadores Campeonato Sub-23 Pode jogar Até 5 atletas Acima de 23 anos É o antigo aspirante Para quem é Do nosso tempo De rádio É o antigo aspirante E o Regis Voltaria para o Botafogo Salário um pouquinho Menor do que estava Ganhando agora Para ser o treinador Do time Da Copa Paulista Ou do campeonato Do campeonato brasileiro Sub-23 Eu queria que o torcedor Do Botafogo Opinasse agora O que o Botafogo Deve disputar O campeonato paulista Em busca Da Copa do Brasil Ou o brasileiro Sub-23 Por conta Da exposição De atletas Não é Para a venda Futura Luiz César Morales E aí Assim Como vou dizer Rocha Será que vai ter condições De disputar O Sub-23 Porque Eu disputaria Com o time Sub-20 Tá Mas Para você passar vergonha Não adianta nada Levar de 3 a 0 O primeiro jogo O segundo perder O terceiro perder Porque lá É só Cascudo Que vai É Vai Flamengo Não É só Cascudo Não vem que É Atibaia Vamos falar os times Da Série A1 Que disputam O Sub-20 Vai Daqui da região Batatais Com todo respeito Gente É só time grande Eu na minha opinião Se for entrar Entra de uma vez Tem que contratar Mais uns 3, 4 jogadores Que eu sei que a espinha dorsal Se ninguém foi embora A gente não sabe Se foi algum atleta Embora ou não Aí chama mais uns 3, 4 Reforça Esse time E aí vai para o Paulo Aí na minha opinião Agora entrar por entrar Rocha Eu acho que não deve entrar não Que vai passar vergonha E Copa Paulista? Então Se você fala assim Não tem condições de ir à altura Do Sub-23 lá Aí você disputa uma Copa Paulista Faz uma Copa Paulista E vai atrás da Copa do Brasil Igual a Ferroviária fez A Ferroviária estava garantida Na Série D já Ela tentou a Copa Paulista Para ser campeão Não foi Mas ela estava na Série D Se ela fosse campeão Ela ia para a Copa do Brasil Ou vice Porque aí ela cairia E a Copa do Brasil No colo dela Então assim Estou dando um exemplo Da Ferroviária Então vai atrás da Copa do Brasil Porque esse ranking Passa ranking Passa anos e anos O Botafogo não sobe nesse ranking Nunca vi isso Ele está numa Série B do Brasileiro E não está na Copa do Brasil Gente está na Série D Gente na Série D Gente na Série C Está na Copa do Brasil O Botafogo está na Série B E não está na Copa do Brasil Campeão da Série A2 Vai para a Copa do Brasil E o campeão brasileiro Da Série D Que foi o Botafogo Ou não vai para a Copa do Brasil Não foi Não dá para entender Não dá para entender Agora Vai entrar mesmo Para se mostrar Que o Botafogo Tem condições De estar numa Série A Do Brasileiro Porque o Sub-23 É só time na Série A Do Brasileiro Correto? Não Não tem A maioria sim Não Mas a maioria Mas tem Flamengo Você não vai passar Se você não for passar Vergonha Disputa Ah não A gente não tem condições De brigar Então disputa Um local paulista Porque aí você tem Um time forte Eu só quero lembrar Que para ser Bastante claro Com relação a notícia Que a WSport Está levantando WSport sempre com notícia Verdadeira De credibilidade Para o torcedor Do Botafogo Para o torcedor comercial As despesas Do Campeonato Brasileiro Sub-23 São todas pagas Pela CBF Todas Do avião Ônibus Hotel E etc É tudo pago Pela Confederação Brasileira de Futebol Por isso o Botafogo Está vendo a possibilidade De disputar essa competição Então é isso Eu acho que sim Se for realmente Para disputar Que entre Com uma Copa Paulista Que tem muito mais chance De ser campeão Aí vai uma Copa do Brasil Vai lotar o estádio Que pode chegar Que pode chegar Nas quartas de final Semifinal Final Olha a renda Que vai dar aqui Tudo bem Que até lá Tem que estar liberando A torcida no estádio Mas eu estou pensando Já lá na frente Na minha opinião Bom E o Regis voltando Ele pode voltar A Botafogo Ele saiu muito bem Botafogo e a SEA Gosta muito dele E nem poderia ser diferente Porque Ele é um gentleman É um cara muito bacana E o Regis voltando Para ser treinador Ou da Copa Paulista Ou desse Sub-23 Sabe o que eu queria Assim Também igual você falou Pode ser criticado Eu posso ser Posso ser criticado Não tem problema nenhum Estou acostumado já Será que por causa De A gente sabe mais ou menos Quanto o Regis ganhava Vai fazer falta Dois, três meses Esse valor aí Ele estava entrando No 50% igual ao atleta Ele entrou Abaixou o salário dele também Junto com os jogadores Que eu fiquei sabendo Será que por causa De dois, três meses Não poderia continuar Com o Regis Na minha opinião Vai fazer o que Se mandar embora agora E contratar o Regis Aqui dois, três meses Adiantou o que Adalberto Na minha opinião Você é o dono do dinheiro Mas não é o dono da razão Porque eu também tenho Minha opinião Agora Por causa de dois, três meses Mandar um profissional desse embora O Chechel, o Robinho Eu nem acompanho tão de perto O Regis mais de perto Porque é profissional A gente está conversando Sempre junto Seja na padaria Ou qualquer outro lugar De Iberão Preto Por telefone Por zap Mas sabe Por causa de Gente Ô Adalberto Não é possível Que esse valor Vai fazer falta para você Se você falasse assim Eu vou mandar o Regis E mais dez embora Do tanto que o Regis ganha Aí eu ficaria quieto Agora só o Regis Só o Regis E o Regis ajuda muito Na contratação Viu o senhor Adalberto O Regis ajuda Ajuda E estava ajudando muito Na contratação Indicação de jogadores Que até agora O seu departamento de futebol Está uma lástima Está horroroso Não acertou nenhuma Não acertou nenhuma Então assim Eu acho Rocha Que é muito pouco Muito pouco Porque o Regis Poderia produzir Para o Botafogo Até mesmo agora Nos bastidores Porque está para voltar O futebol Agora vai começar A aquecer de novo As ligações Aquelas resenhas As indicações Será que o Regis Por causa desse valor Vai fazer alguma falta Para você E para o Botafogo S.A.? Tanta coisa Para economizar Tanta coisa Para economizar Dentro do Botafogo Vai economizar no Regis Num cargo dele Minha opinião Rocha Bom Bom Só para Para lembrar Tem uma Tem uma enquete Aí no nosso Facebook O torcedor Botafogo deve disputar A Copa Paulista Ou o Campeonato Brasileiro Da série Campeonato Brasileiro Sub-23 Não é? João Vitor Domingos O Sub-23 do Corinthians No ano passado Não conseguiu Vender nenhum jogador Os que disputaram O ano passado Estão na reserva Aqui no Botafogo Olha aí Não é? Pô Cara Telespectador Ouvinte W Sports Os caras São muito bem informados É isso aí Valeu O João Vitor Domingos Bela análise O Eduardo Benetton Grande Edu Bom dia Roxinha Regis Como técnico Para o Sub-23 É muito bom Não é? O Fabrício Vicente Também está assistindo a gente Fabrício Vicente da Silva O João Bídio Está assistindo a gente Renato Lima O Renatinho Bom dia Rocha Morales Som está show Grande abraço Renatinho Disputar a Copa Paulista Pois teríamos Come-Fogo É verdade É verdade Também tem isso aí O Eduardo Carmeçano Está assistindo Sub-23 Já é profissional Está dizendo aqui O João Vitor Se o cara tem essa idade E não está no profissional Não serve para nada Há um projeto na CBF Que estão querendo aumentar a idade Do Sub-20 para a Sapo Sub-21 Sub-17 Passar para a Sub-18 Sub-16 Passar para a Sub-17 Porque O Brasil está perdendo muito jogador Sub-20 É muito cedo Então estão querendo passar Agora Eu até vou um pouco mais longe Aqui Do nosso O Magno Pietro Orlandini Está com a gente também Eu até acho Que o jogador Que não vira Até os 17 anos Com 20 Tem pouca chance De virar Eu acho De qualquer maneira Se a CBF aumentar A categoria Sub-20 para a Sapo Sub-21 Que era sim Era sim E aumentando as categorias Os clubes podem ter mais um ano de trabalho Para poder lançar Morales acha Então Campeonato Paulista Copa Paulista A minha opinião Também Eu acho que o Botafogo Deve disputar a Copa Paulista Pelo dinheiro Da Copa do Brasil Pelo dinheiro Ainda mais um ano Em que o Botafogo Vai amargar prejuízo Sem renda Queda de patrocínios Queda no sócio Torcedor Etc Eu acho que o Botafogo Lembrando que a Copa Paulista Você tem a possibilidade De por exemplo O Plínio Que o Plínio Que estava com dificuldade Para retornar Jogar Estava fora de futebol Está para jogar a Copa Paulista É um exemplo Não está mais aí Mas tem jogador Que está se preparando aí O Wellington Bruno Por exemplo Que ia disputar a Copa Paulista Estava com manha Tudo Eu acho que a Copa Que vai ter a Copa Paulista E olha Ano bom Para Botafogo e Comercial Disputarem a Copa Paulista Ano bom Porque está todo mundo Meio estranho aí Com as pernas Há um ano bom Para disputar a Copa Paulista Os dois times de Ribeirão Só lembrando que Tudo na nossa vida Tem as prioridades Acho que prioridade Para disputar um Sub-23 Com times grandes A primeira coisa É ter um CT Ter um CT primeiro Se estabiliza na base Revela mais jogadores Aí você vai para o nível acima Disputar um Sub-23 Com Flamengo Corinthians Santos São Paulo Grêmio Internacional Você vai levar Para a sua pancada lá Desculpa aí Vai levar Vai ser um saco de pancada Então Vamos mais humildezinho Vai para a Copa Paulista Com o mesmo time Que você disputar o Sub-23 Não tem problema nenhum Disputa a Copa Paulista Você pode ter acima de 20 anos Não tem problema nenhum E vai para cima Bom É perfeita a tua análise A Copa Paulista É muito melhor Botafogo seria muito mais Competitivo E lucrar Disputando a Copa do Brasil Que há tanto tempo Não joga É um campeonato Que falta no nosso calendário É isso mesmo Eu também acho Eu acho que o lugar do Botafogo É Leozito Grande Leozito Você me perguntar O lugar do Botafogo O lugar do Botafogo é Na minha opinião Copa do Brasil Paulistão Série B Aí o torcedor do Botafogo Vai me xingar para caramba Você está louco Nós queremos ver nosso time na Série A Aí eu vou terminar Paulistão Copa do Brasil E campeonato brasileiro da Série B Fazendo o que a América faz A América fica na Série B Sobe Fica dois anos Três anos na Série A Volta para a Série B O Botafogo não tem tamanho Para disputar uma Série A Não tem tamanho Nós vimos isso Eu acompanhei de perto O Botafogo na Série A Em 99 e 2000 O Botafogo perdeu Um dos maiores patrimônios Que tinha Que era o terreno De 33 mil metros quadrados Por conta do campeonato brasileiro Da Série A É o dinheiro do Axial Que vinha tudo Para o campeonato Nego Zé Afonso Palinha Nélio E ó E dinheiro comendo E dinheiro Banco Axial liberando dinheiro E libera Não tem dinheiro Pega do Axial A dívida virou 110 milhões de reais Ainda bem que o Banco Axial Aceitou lá os terrenos Que estão aí Estavam por volta De 45 milhões Então o Botafogo tem Série B Sobe Fica dois anos Pega uma boa Pega 35 milhões de cota Não é? 35 milhões de cota Fica dois anos Traz esse dinheiro Cai para a Série B Esse dinheiro dos 35 milhões Pega um pedacinho Para fazer o CT Caiu para a Série B Fica dois anos na Série B Sobe de novo para a Série A Dois aninhos lá Pega o dinheirinho Renda do Flamengo Do Vasco Do Palmeiras Do Corinthians Mais a cota da CBF Fica uns dois anos Volta para a Série B É isso O lugar do Botafogo Na minha opinião É esse E está excelente E está bom demais Bom Então o Regis pode voltar Para o Botafogo Ele é muito querido Lá dentro As pessoas gostam muito dele Ontem ele deu uma entrevista Para a gente De maneira muito elegante Não criticou Não meteu pau Não falou nada Não é Então ele pode voltar Para o Botafogo Para dirigir o Botafogo Ou na Copa Paulista Ou no Campeonato Brasileiro Sub-23 Lembrando que você agora Ouve esse programa Na rádio Na Rádios Net Só você procurar lá Rádio W Sports Você encontra no Rádios Net E no rádio.wsports.com.br A gente vai para o intervalo E volta já já Joãozinho Vou te atrasar para a reunião Vai ficar de caminha Não vai sair não Nem vem gripe Ei, não leva agasalho Vou deixar você quentinha Os 39 graus de febre eu acho Vai ficar ótimo Apresentar o projeto Com a voz fanha Deixe a gripe irritante Longe de você Gripe New Age rapidamente Nos sintomas da gripe E possui cafeína Que ajuda a manter O estado de alerta A gripe surgiu Gripe New Se persistirem Os sintomas Um método gráfico Completo o polo De artigos esportivos E academia para você Novo shopping Tudo de bom Tudo de novo Abasteça no Posto Colonial Aqui você tem a garantia De colocar no seu carro Combustível de qualidade O combustível do Posto Colonial É testado regularmente Por laboratório especializado Na hora de escolher Onde abastecer Escolha o Posto Colonial Aqui Combustível é coisa séria Pela primeira vez Estamos vendo o mundo Pelas janelas As reais E as virtuais E por elas O sol quer entrar O sol da simplicidade Das brincadeiras com os filhos Da empatia Da solidariedade Deixe o sol da gratidão E o sol da esperança Entrarem A grande inovação Que estamos preparando agora É reaprender a sermos mais humanos Deixe o sol entrar Claro Cliente Fidelidade Tonin Tem mais agilidade Tem mais descontos Baixe o app E cadastre-se Informe sempre Seu CPF no caixa Para agilizar o atendimento Nossas lojas estão preparadas Para receber você Seja um cliente Fidelidade Tonin Gastrogel Cria uma camada Protetora no estômago E sua ação 3 em 1 Promove alívio imediato E curador Dazia Má digestão E gases Queimou Estupou Gastrogel Aliviou Se persistir Em sintomas O médico Deverá ser consultado No campo Precisão É produtividade E alta precisão É com a Agrimac O que existe De mais inovador Seguro e econômico Para reformar pneus Você só encontra Na Agrimac É a tecnologia Do futuro Para produzir Os melhores resultados Hoje Agrimac Pneus Falar do comercial Leão do Norte Olha Comercial Vai ter muito Jogador De qualidade Por bons Preços Bons valores Sobretudo No campeonato Paulista Da série A3 E o comercial Vai esperar Estas oportunidades Para que ele Possa fazer Bons negócios Luiz César Morales Agora O comercial Está fazendo O que o Corinthians Vai fazer O que o Santa Cruz Do Recife Está fazendo O que a Vitória Da Bahia Vai fazer Porque vai sobrar Muito jogador Morales Será? Vai sobrar Muito jogador Vai sobrar Muito Muito jogador Porque assim Quando você fala Sobrar jogadores É série A2 Série A3 Módulo 2 Dos outros estados Agora Série A do brasileiro Série B A nata mesmo Está tudo empregado Você viu o William Oliveira Está indo para a Chapecoense O empresário É fortíssimo No William Oliveira Brincadeira Nem que ele fez Uma temporada boa Aqui no Botafogo Não vamos deixar De ser hipócrita Falar aqui Na primeira passagem Mas depois Não fez mais nada Não fez mais nada Então assim Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Um lado comercial Pode até ser Jogadores Que Ah eu quero voltar Mais rápido Aí você faz Uma oferta Um pouco mais barata Ele aceita Ah eu vou esperar Um pouquinho mais De mercado Que nem Vou dar um exemplo Compensa o comercial Investir no Sabiá Né Qual deles? Quando fala Sabiá O cara vai pensar O que é? A coleirinha Não, não O Bruno Sabiá O Bruno Sabiá Não Não compensa Não mais Ah se ele não Abaixar o salário Vou dar um exemplo Se ele não Abaixar o salário Para vir agora Pode disputar Quatro jogos E mais dois No mínimo Porque o comercial Pode perder As praias de final Certo? Se ele perder Ele só tem seis jogos O comercial Seis Você contata o treinador Para seis jogos Que é um mês Um mês e meio Compensa Para pagar O que o Bruno Está pagando Não, não compensa Aí vai do Bruno Sabiá Aceita abaixar ou não Você está entendendo? Vamos lá O Ademir Volante Compensa investir nele? Não compensa Não compensa Então sim Eu acho que Pular daquela divisão Do comercial Rocha Eu estou dizendo Comercial O Luiz Carlos Martins Falou para mim Pessoalmente Não pelo telefone Que o Noroeste Vai manter Se for sair Um ou dois jogadores Que vai escutar Série B do brasileiro Ele falou Ele não falou o nome Agora o restante Vai continuar com o Noroeste Agora o Noroeste Vai ter condições de bancar? Ele mesmo falou Algum jogador Vai ter que abaixar o salário E aí O jogador Vai ter que aceitar? O jogador Então é complicado Rocha Mas eu acho que Nessa divisão Série A3 A2 e A3 Eu acho que Vai sobrar jogador sim Concordo com você Bom Eu estou vendo Que por você Fica pouca gente No comercial Se você falar assim Tem condições De contratar outros jogadores Só se for para vir Resolver Eu falei isso Para o Zé Lourenço Falei isso aí Ele falou Você vai deixar de Por exemplo Eu não quero mais O Bruno Sabiá Mas se vai trazer Um jogador Que é igual Ou pior Não adianta nada Continua com o Bruno Sabiá Lógico Talvez a negociação Vocês decidem Eu vou dar minha opinião Eu acho que o comercial Vai contratar um time Eu estou falando isso Porque eu tenho informação O comercial vai ter um time melhor Pós pandemia Do que antes da pandemia Vai ter um time melhor que tinha Eu tenho medo disso em Rocha Até entrosar Não sei não Quem são os outros titulares do comercial Que fez a última partida Os 11 Ah tá com os 11 Tá beleza Aí eu fico quieto Tá com os 11 E o restante do banco de reserva Aí você negocia Porque já estava fora Romarinho não estava jogando já Não estava Ademir Não estava Bruno Sabiá Não estava Tem um atacante também Que estava no banco Não sim Mas tinha um atacante também Num banco de reserva Não era o Zé Andrade Era Era a reserva do Zé Andrade Já estava no banco Então se você perdesse O banco e o reserva inteiro Aí eu fico quieto Rocha Agora o titular Não pode perder O titular O que levou o comercial A ter uma fase boa Junto com o treinador Mesma coisa o Fael Se você não conseguir Trazer o Fael de novo Eu acho que o comercial É um sério candidato A perder na squad de final Minha opinião Ou você mantém os 11 Mais o Fael Ou você vai passar apertado Nesses 4 jogos Vai classificar Mas na squad de final Não sei não É Eu acho que o comercial Vai ter um time melhor Pós pandemia Do que antes Sabe por quê? Com novos jogadores Hã? Com novos jogadores Mas tem que ser melhor, né? Então Vai ser Porque o comercial Claro que essa triste pandemia Ela Cara Muita gente Já que ela manda A pandemia Mas por exemplo Botafogo Eu acho que o Botafogo Tem mais chance De se salvar Após pandemia Do que antes Porque eu não acho Que o Botafogo Ia ganhar do Guarani O Guarani Vem vindo de vitória Sobre a Ponte Preta O Botafogo De uma derrota Vergonhosa Para o time do Oeste De três Tomar um baio Agora não Eu acho que o Botafogo As coisas As coisas Ficam As diferenças Ficam menores Agora E o comercial Ele está tendo A oportunidade Que não tinha De mexer em peças Que não estavam rendendo Que não estavam rendendo O Bruno Sabiá Que você citou Por exemplo O Ademir Que você citou Por exemplo Então assim Eu acho que o comercial Volta pós pandemia Mais forte Que nem O Cortez Volta o Cortez Mas volta com Vai estar bom Não está Entendeu Eu realmente acho Claro que o comercial Vinha de cinco bons resultados Seguidos A gente não pode deixar De dizer isso O tanque tem proposta Para ir embora Vai perder o tanque Vai adiantar o que Trouxe o tanque agora E aí na reta final Vai perder ele Entendeu Então tem que fazer um esforço Qual tem os onze Eu acho A prioridade do comercial Do Zé Lorenzo É manter os onze Mantém Ah eu vou gastar mais aqui Gastar menos aqui Manteve os onze Aí você vai atrás De outros jogadores Se você perder um Você vai atrás Não você já vai atrás De um jogador Se você pode Ter a possibilidade De continuar com aquele jogador Que o Fael gostou muito Que deu certo No esquema do Fael Que comprou a ideia do Fael Eu acho que tem que ser Valorizado primeiro Esses onze Doze Três jogadores aí Depois você vai atrás De outros Na minha opinião Pois é Vamos aguardar Olha Sábado Transmissão Bayer de Munique Fortuna Do Seudorf Uma da tarde Sorteio de um joelho De porco Tradicional Comida alemã E uma caixa de cerveja Também tradicional Cerveja Na Alemanha Para você que participar Vá conosco O jogo será transmitido Pelo Facebook Uma hora e meia Levando Levan Thomas Miller Thomas Miller Aquele Davis Joga pra caramba O goleiro Então Nauer Nauer Essa é uma figura Bom Então Sábado tem transmissão Campeonato Alemão Aqui na Esportes Valendo um joelho De porco E uma caixa De cerveja Império Pra você Não traz O joelho de porco Não Não é O joelho de porco Você vai pegar assado No domingo Lá onde a gente Tá na área Cara E um joelho de porco No domingo Com esse friozinho Meu Deus Você tá louco Uma pimentinha Eita Falou de comida Falou com a gente Mesmo aqui Porque a gente Gosta disso Obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência Notícias dadas aqui O Regis pode voltar Pro Botafogo Como treinador E o Botafogo Está decidindo Qual competição Vai disputar Se Copa Paulista Ou se Campeonato Brasileiro Sub-23 A gente achou aqui Que a Copa Paulista Era uma melhor opção E bem rapidamente Se disputar o Sub-23 E não for bem No Campeonato Brasileiro Da Série B Vai ter Ah Tá no 23 Do Brasileiro E não tá indo bem Na Série B Acho que vai haver Esse tipo de comparação aí Obrigado pelo carinho Grande abraço E até amanhã Esse programa já está No nosso Facebook E também no Youtube Obrigado E aí 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 E aí